Fala aí pessoal, essa aqui são as novas atualizações da minha maquete caseira. Como vocês podem ver, eu troquei aquela toalha, coloquei essa marrom para justamente combinar mais uma textura de terra. Você vê que aqui já fica a terra. Você vê que eu troquei o verde, agora está esse verde mais realista, mais escuro, porque o outro era esse. Esse também ficava bonito, mas ficava muito, meio que aquelas animações 3D, não dava aquela profundidade de uma grama mais real. Esse aqui já fica melhor. Aqui eu aproveitei para simular uma barragem de gelo. Você pode ver que esse pano azul é para simular uma água. Eu vi até um azul mais escuro, mas não levei. Esse está legal, mas talvez eu troque para um mais escuro, mas talvez não precise. Aqui em cima, eu peguei com essa textura aqui, muito bom. A intenção disso aqui é fazer uma árvore. Então aqui já tem a parte madeira, isso aqui já simula um tipo de folhagem. Só que aqui eu não sei o que eu vou colocar. Talvez eu coloque mais árvores, mais animais, ou... Eu pensei em colocar uma fonte, só que eu tenho medo de colocar uma fonte e acabar derrubando. Apesar que está firme, mas é melhor evitar. Aqui, esse papel bambu, sei lá o que é que é isso. Acho que peguei um para combinar, para dar uma texturazinha. Aqui um mais detalhezinho. Está bem legal. Aqui você vê que eu mantive a posição do leão. O tigre também. Só que, obviamente, como eu mudei tudo de posição, eu não consegui colocar exatamente igual as posições da árvore, das pedras. Eu tentei fazer igual, mas... Eu tomava um tempo. Mas ficou bom assim também. Se você comparar com o primeiro vídeo, você vai ver que não está exatamente igual a posição. Mas eu tentei manter próximo. O cavalo agora está aqui. Está bem melhor do que ficava lá no canto. O urso. O gato continua a mesma coisa. Esse aqui eu não precisei mudar nada, porque eu consegui tirar o tronco sem mudar nada de local. Tendo um pouquinho de cuidado, deu para tirar. A posição do jaguar aqui, então, mais para cá, né? Teve um pouquinho mais de espaço ali. Eu coloquei um musgozinho ali, né? Uma pedrazinha ali. Essa aqui vocês já viram, né? Vai resumindo. Resumindo não, né? É isso, né? Essa mudança, né? Porque é o seguinte, por exemplo. Eu estou sentado aqui no sofá, né? Então, vocês veem que olhando aqui dá uma profundidade mais realista, né? Por causa dessa toalha marrom. Se fosse aquela bege clara, né? Não dava tanto, né? Então, tem essa questão também. E aí, aqui, né? Minha orca. Esses dois aqui não são meus, né? São do meu irmão, né? Ele... Também, né? Tipo assim, eu fui os únicos brinquedos que sobrou dele mesmo, né? Esses dois aí. Minossauro meu, né? Você vê que cada um está... Assim, eu poderia até colocar o dinossauro aqui, mas eu ia ocupar muito espaço, né? Porque eu vou colocar outras miniaturas de animais aqui. Então, né? Melhor deixar o dinossauro ali mesmo. Mas é isso, gente. Resumindo, foi essa a mudança. A gente tirou o flash aqui pra... Não está dando muita diferença também, não está de noite também, né? Mas é isso, pessoal. Valeu. Isso aí. Posso esquecer, né? Não posso esquecer porque isso aqui é muito importante. A gente... E aí O que foi?